Há cerca de 2.400 anos, em Atenas, um homem era condenado à morte, por perguntar demais. Houve filósofos antes dele, mas foi com Sócrates, segundo muitos, que a filosofia verdadeiramente teria início. De nariz achatado, rechunchudo, mal vestido e um pouco estranho, Sócrates era um sujeito deslocado, mas apesar de tudo, ele tinha um grande carisma e uma mente brilhante. Todos em Atenas concordavam que nunca existia alguém como ele e que provavelmente jamais existiria. Alguns os amavam e outros o consideravam uma influência perigosa. Quando jovem, Sócrates foi soldado e lutou na guerra do Peloponneso, contra os espartanos e seus aliados. Sócrates era um homem feio, marcado pela guerra, pobre, mas que era considerado por muitos o homem mais sábio de toda Atenas. Assim como todos os grandes homens de sua época, há vários relatos diferentes sobre sua vida, já que Sócrates não escreveu nenhuma obra escrita, por acreditar que o ensinamento oral era muito mais efetivo. A maior parte das informações que temos sobre ele encontra-se nos diálogos platônicos. Sócrates nasceu aproximadamente em 470 a.C., na cidade de Atenas, perto da região de Alopec. Era um vilarejo razoavelmente pobre, que ficava fora das muralhas da cidade. Seu pai era um escultor especialista em talhar as colunas nos templos e sua mãe era uma parteira. Qualquer pessoa que tivesse que trabalhar para sobreviver nesta época não era muito bem vista, afinal, os atenienses deixavam seus trabalhos para os escravos. A família de Sócrates não era escrava, mas também não possuíam qualquer escravo que trabalhasse por eles. Viviam por conta própria, procurando por locais onde precisassem de seu trabalho. Entretanto, a vida não era tão difícil. Naquela época, Atena estava ficando cada vez mais rica, e os trabalhos em construções apareciam a toda hora. Sócrates vivia uma vida normal, tentando aprender o ofício de seu pai, o que ele achava complicado demais. Sócrates não estudou, não aprendeu a ler e nem a escrever. Embora tivesse algum dinheiro, os professores da época eram caros demais. Somente os muito ricos conseguiam pagar por isso. Sócrates teria tido uma vida comum, tentando aprender a todo custo a entalhar o mármore, a profissão de seu pai. Mas algo muito inesperado estava para acontecer. Havia perto de Atenas um grande oráculo. O local onde as pessoas iam para fazer perguntas. Onde no portal de entrada, lia-se a seguinte frase. Conheça-te a ti mesmo. Era o famoso oráculo de Delfos. Onde as sacerdotisas do deus Apolo faziam adivinhações sobre o futuro. Toda pessoa, ao menos uma vez na vida, talvez tivesse a chance de ir lá e fazer a sua pergunta. Eis que um dia, um amigo de Sócrates, chamado Querefonte, ao chegar para fazer a sua pergunta, perguntou uma coisa não muito comum. Eu quero saber quem é o homem mais sábio de toda a Grécia. E a resposta foi a mais inesperada possível. Sócrates, ninguém é mais sábio do que Sócrates, respondeu o oráculo. Querefonte foi correndo para Sócrates contar o ocorrido. E quando ele ouviu, não acreditou, achou que havia ocorrido um engano e questionou. Mas como? Como pode ser eu? Como eu posso ser o homem mais sábio entre todos? Se eu só sei que nada sei. Sócrates tinha certeza de que ele não era tão inteligente assim como o oráculo dizia. Lembrou-se então que havia um professor por aquelas redondezas, que diziam ser muito sábio. Ele juntou então todas as suas economias e foi pedir uma aula para tal homem. Com certeza ele conseguiria provar que esse professor era muito mais inteligente do que ele, um mero filho de artesão. Acontece que Sócrates ouviu por horas as palavras do professor e a cada afirmação do professor, ele perguntava o porquê e como ele havia aprendido aquilo. Então ele descobriu que o professor apenas repetia o que haviam ensinado para ele e que nada havia descoberto ou aprendido por conta própria. Meio decepcionado, Sócrates voltou para casa e pediu dinheiro para seu pai. Ele gostaria de ver um outro professor, mais famoso que aquele e que era de grande prestígio entre os mais ricos de Atenas. Seu pai, vendo que aquilo era muito importante para seu filho, aceitou e deu parte de suas economias para ele. Mas chegando à casa de tal professor, tudo se repetiu. Ele não havia como provar nada do que dizia saber, e nunca havia visto os feitos do que contava. Apenas repetia e decorava o que seus professores antigos haviam lhe falado. Sócrates perguntava aos professores, mas como? Como você sabe isso? Como você aprendeu o que é assim? Como você afirma que isso é verdade? E eles não sabiam responder. Sócrates então ficou irritado. Aquelas pessoas ficavam ricas apenas repetindo o que haviam dito para elas. E nunca aprenderam nada, nunca questionavam sobre nada, e nunca nem procuravam saber a origem de seus conhecimentos. Ele sabia que era mais inteligente do que esses professores, mas sabia que não era o homem mais inteligente da Grécia. Voltou então para casa. Se havia alguém que ele sabia que era mais inteligente do que ele, com certeza era seu pai, o melhor escultor da região. Sócrates ficou horas observando seu pai entalhando mármore, e percebeu que aquele era um trabalho repetitivo, que havia sido ensinado através de gerações, e que não havia nada de novo naquilo que ele fazia. Sócrates concluiu que a maioria das pessoas não eram sábias, apenas eram especialistas em funções específicas, mas que não conhecera alguém verdadeiramente sábio. Sócrates saiu então a procurar homens sábios, tentando provar que ele não era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates acabou convivendo com alguns filósofos, e cada vez que encontrava um deles, um grupo de pessoas se aglomerava em volta para ver o que eles conversavam. E as perguntas de Sócrates eram pertinentes. Por que, mas como, me prove, elas acabavam por deixar o filósofo irritado. E Sócrates provava então que o famoso filósofo não sabia direito o que estava falando. Mas foi somente com a ajuda de sua mãe que Sócrates foi descobrir a sua verdadeira função. Conta-se que um dia ele foi levado junto a sua mãe para ajudar em um parto complicado. E ele começou a pensar no trabalho dela. Ela não deveria criar o bebê, apenas ajudar ele a nascer, e tentar diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirasse o bebê logo, ele iria acabar morrendo, e igualmente, a mãe do bebê também morreria. Sócrates então percebeu que ele também era um parteiro, de certa forma. O conhecimento estava dentro da pessoa, pois ela era capaz de aprender por si mesma. Mas ele poderia ajudar esse conhecimento a nascer, e tentar diminuir a dor das pessoas. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maieutica, que significa parteiro em grego. E isso expressa muito da filosofia de Sócrates. Enquanto os sábios se gabavam de saber isto ou aquilo, Sócrates compreendia que nada daquilo era importante, pois nada daquilo era a verdade absoluta. A verdade, ele também não sabia. Mas ele tinha um método para alcançá-la. A arte de dar à luz das ideias. O que Sócrates pretendia era justamente isso. Não dizer a verdade para as pessoas, até porque ele não sabia da verdade. Mas fazer o parto, propiciar o nascimento das ideias da própria pessoa. Se imaginamos a ideia de Sócrates como um jogo da vida, o conhecimento que adquirimos na nossa existência seriam as casas do jogo. Depois, Sócrates inseriria os personagens através da maieutica, a arte de dar à luz das ideias. E por fim, perceberíamos que esse jogo nunca chegaria ao fim. Pois para Sócrates, sempre existe algo que não sabemos. Ou que achamos que sabemos, mas na verdade, não sabemos.